Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Loja Mundi, meu nome é Will e eu faço parte aqui de suporte. Hoje nós vamos ver como escolher o melhor equipamento para a sua estrutura. Então inicialmente nós precisamos ponderar alguns pontos. O primeiro dele é o volume de chamadas. Então se você tem um grande volume de chamadas, provavelmente você vai precisar de uma central interligada à sua rede ou contratar um servidor SIP externo, um servidor SIP na nuvem. Então o primeiro passo é você ver a quantidade de ramais que você vai precisar e o volume de chamadas para esses ramais. O segundo ponto são as funcionalidades. Então se você precisa transferir as chamadas, se você precisa de escagem rápida e principalmente a gravação de chamadas. Então como a gente já viu anteriormente, as UCMs, que são esses equipamentos aqui do lado, elas conseguem gravar e armazenar essas ligações para que você possa consultá-las posteriormente. Alguns servidores SIP não tem esse recurso. Então antes de você escolher se você vai ter um equipamento na sua rede ou se você vai contratar esse serviço na nuvem, valer quais são os seus requisitos e qual é o melhor equipamento para essa funcionalidade. E também se você precisa integrar o sistema VoIP com o sistema já existente. Às vezes você já possui um CRM ou um ERP na sua rede e você precisa integrar. As UCMs elas conseguem fazer isso e alguns serviços na nuvem também. Também temos a questão da escalabilidade. Então pode ser que atualmente você não tenha um grande volume de ligação nem de ramal, mas futuramente esse volume vai aumentar. Então você já tem que pensar na escalabilidade. E por último temos o custo-benefício. Levando em consideração todos os pontos anteriores, você tem que ver qual é o melhor equipamento que se adequa ao seu cenário. De forma bem generalista, nós conseguimos separar os nossos aparelhos em equipamentos com fio e sem fio. Eu coloquei alguns exemplos aqui com fio e outros exemplos aqui sem fio. Então quais são as vantagens de ter equipamentos com fio? Bom, eles têm maior estabilidade e segurança. Então se você tem um ambiente que precisa de uma alta disponibilidade, o recomendável é que você coloque uma estrutura com fio. Uma vez que as ligações dependem da internet, a tecnologia com fio oferece maior velocidade e menor latência. Ela tem um resultado superior. E levando em consideração o sem fio, ele tem um melhor custo-benefício, uma vez que ele não exige bateria ou outro consumível. Bom, e quais são as desvantagens quando eu escolho um equipamento com fio? Ele tem uma menor flexibilidade, uma vez que você tem que passar todo o cabeamento ali na sua estrutura. E tem menos flexibilidade de layout, porque ele vai ficar preso ao ponto de rede disponível. E ele tem uma menor estética também, porque os cabos podem ser visíveis e poucos atraentes. Então quais são as vantagens dos equipamentos sem fio? A primeira delas é que ele tem uma maior flexibilidade. Diferente dos equipamentos com fio, você consegue andar no seu ambiente. Então ele te permite uma maior flexibilidade. Então diferente dos equipamentos com fio, ele tem uma melhor estética. Os equipamentos sem fio, pelo fato dele não possuir o cabo, ele fica mais estético ali. Então ele tem uma maior mobilidade. Uma vez que os telefones com fio dependem de um ponto de rede físico, já os telefones sem fio, os dispositivos sem fio, você consegue conectar em qualquer ambiente da sua casa. E quais são os pontos negativos dos equipamentos sem fio? Esses dois aqui estão associados diretamente à parte da internet, né? Uma vez que eles dependem da internet para realizar a ligação, a gente sabe que a telefonia sem fio, ela tem um menor desempenho comparado a com fio. Então quando você for escolher o equipamento sem fio, você tem que investir um pouco mais ali em equipamentos de rede, para que você ganhe na performance. E talvez ali você tenha o maior custo total, né? Uma vez que ele exige bateria e outros consumíveis. Bom, a gente viu as principais diferenças, né? Entre o com fio e sem fio, mas isso não significa que na sua rede você só possa escolher ou equipamentos com fio ou equipamentos sem fio. Então na sua rede você pode misturar esses equipamentos. Em um local que você precisa de alta disponibilidade, você pode escolher telefones com fio. Em outros cenários que você precisa de mobilidade maior, você pode escolher equipamentos sem fio. Bom, e por último eu coloquei aqui uma série de equipamentos, né? Uma gama bem grande de equipamentos que você pode colocar na sua estrutura. E para você escolher o equipamento adequado, você tem que ver as necessidades do seu ambiente e a questão do orçamento também, porque está ligado diretamente com a parte da escalabilidade, né? Às vezes você faz um investimento inicial e em um tempo relativamente curto você precisa aumentar a sua estrutura e talvez aqueles equipamentos não supram a sua necessidade. Então também avalie os pontos positivos e negativos daqueles equipamentos que a gente apresentou anteriormente, né? Com fio, sem fio, qual seria o melhor. E por último, a recomendação é que você mantenha sempre os equipamentos atualizados, até para correção de bugs e melhoria de segurança. Então aqui abaixo eu coloquei alguns equipamentos, alguns são um pouco mais simples, né? Esse, por exemplo, seria mais ali para o dia a dia. Esse aqui já tem mais recursos, né? Já seria para um recepcionista que você consegue gerenciar as ligações, né? Estacionar as ligações. E esses seriam telefones com a maior mobilidade. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!